A cada 2,8 segundos, alguém morre de sepse. Sepse é uma emergência. Sepse é a via final comum para a morte da grande maioria das doenças infecciosas em todo o mundo. Surge quando, no combate à infecção, o sistema imunológico lesa os tecidos e órgãos de uma pessoa. Isso pode levar à falência de órgãos. E, finalmente, à morte. A maioria das infecções pode causar sepse, inclusive as infecções virais. Entre elas estão infecções comuns, como pneumonia, infecções urinárias, infecções abdominais, infecções na pele ou em feridas ou meningite. A gripe sazonal, a COVID-19, a malária, a dengue, a febre amarela e o ebola podem causar sepse. Mais de 80% das infecções que levam à sepse são contraídas fora do hospital. Qualquer um pode ter sepse. Pessoas com o sistema imunológico enfraquecido estão especialmente em risco. Isso inclui adultos com mais de 60 anos, crianças pequenas com menos de um ano, pessoas com doença crônica do pulmão, fígado ou coração, pessoas com diabetes ou AIDS e pessoas sem o baço. Mas a sepse pode ser prevenida. A maneira mais fácil de prevenir a sepse é, em primeiro lugar, prevenir a infecção, o que pode ser feito por meio de vacinação e de higiene básica. Se uma infecção levou a sepse, ela deve ser reconhecida rapidamente e a fonte da infecção tratada com antibiótico. O tratamento precoce da infecção e o reconhecimento precoce da sepse salvam vida. A sepse pode ser detectada pela presença de sintomas como sensação de confusão e fala arrastada, extremos tremores, dor muscular, febre, passar o dia sem urinar ou falta de ar, sentimento de morte iminente, equimoses, manchas escuras ou pele pálida. Sepse é a maior causa de morte evitável em todo o mundo. Ela afeta 47 a 50 milhões de pessoas por ano. Pelo menos 11 milhões morrem. Muitos sobreviventes enfrentam consequências a longo prazo, como perda de dedos ou membros, falta de memória e dificuldade de concentração ou transtorno de estresse pós-traumático. Pode ser evitada pela vacinação, medidas de saneamento, como acesso a instalações sanitárias limpas e água limpa, parto em condições higiênicas adequadas e, acima de tudo, conscientização. Você pode ajudar na luta contra a sepse. Conte sobre ela a seus entes queridos. Participe do Dia Mundial da Sepse no 13 de setembro todos os anos. Doe para ajudar na conscientização, prevenção e pesquisa. Enquanto você está vendo este vídeo, mais de 70 pessoas morreram de sepse. Sepse é uma emergência. Quanto mais pessoas souberem sobre ela, mais seguros todos estarão. Pare a sepse. Salve vidas! Salve vidas! Legenda Adriana Zanotto